Esse é o caminho de um shinobi O ninja que quebra as regras é como lixo Mas é muito pior quem abandona os seus amigos Por trás de um grande ninja há uma grande história Mas nunca ela é feita apenas de vitórias Frio independente sempre fui disciplinado E por um passado amargo que eu fui marcado Meu pai quebrou as regras pra salvar os seus amigos Mas foi tão desonrado que ele fez seu suicídio E logo após isso me tornei indiferente Seguindo sempre as regras rigorosamente Ainda muito novo na primeira missão O óbito errei, eu era o capitão Reim foi capturada e eu não quis ir atrás Não queria repetir o que fez o meu pai O óbito discordou e não parou de insistir Eu não queria ouvir, mas ali eu aprendi